Vamos lá, a gente segue aqui para falar da última obra que a Nathalie escolheu, que é O Estrangeiro, livro de Albert Camus, lançado em 1942. Eu vou ler a sinopse aqui, quem não conhece essa obra-prima da literatura. Um homem recebe um telegrama avisando que sua mãe faleceu no asilo onde morava. Ele vai ao enterro e não demonstra nenhuma emoção. Alguns dias depois, ao viajar para a praia com um amigo, acaba envolvido no assassinato e preso, mas segue com a mesma postura indiferente. Assim, em sua obra mais conhecida, Camus questionou o absurdo da existência humana e a sua falta de sentido. Então, Nath, por que esse livro? Então, parece até contraditório com o filme, né? Porque Magnolia, toda aquela profundidade, uma densidade de sentimentos, e de repente vem esse tapa na cara com esse livro. Vocês leram? Sim. O que você achou? O que te pegou ali? Olha eu virando entrevista. Invertendo os papéis. É, eu acho que é muito... É um protagonista diferente de qualquer outro, assim, que a gente encontra na literatura e tal. Porque essa indiferença... Ele é um anti-protagonista quase, né? Porque ele é... Ele vai ao sabor do que acontece com ele e sem demonstrar, sem se envolver emocionalmente com aquilo. Não tem ação nenhuma, né? Ele só vai meio que nadando, assim, tipo, a deriva, sabe? E ele é um cara que foge das convenções do que a gente acha que é humano, da empatia, de outras coisas assim, né? Então, é bem desafiador, né? É, eu acho que tira a gente da zona de conforto. E voltando lá atrás, deve ter me tocado tanto, porque eu estava exatamente vivendo isso. Foi um livro que eu li no meu primeiro ano de faculdade. Então, eu estava lá em Bauru, tinha uma vida, né? Uma menina no interior e tal. Passei no vestibular. Entrei na Unesp, que era na minha cidade, mas era como se fosse outro mundo. Eu conheci uma Bauru que eu nem imaginava que existisse, que era essa Bauru universitária, né? E aí, logo no primeiro ano, já veio aquela porrada de uma lista de livros. Eu sempre gostei muito de ler, então, para passar no vestibular, eu li com gosto todos os que estavam nas listas lá, né? Eu vi até Memórias Póstumas de Brascuba, já foi citado mais de uma vez aqui. Foi uma das minhas paixões dessa época. Então, tinha muita coisa boa, né? Nessas leituras obrigatórias. E gostei muito. Mas os livros que vieram nesse combo aí da faculdade, foram livros que... Que é os que você escolheria, escolhia pelos seus interesses, por conta própria. É, mas o estrangeiro, eu nem acho que foi assim. Eu acho que foi uma leitura obrigatória mesmo da faculdade, sabe? Mas muito diferente de tudo com que eu tinha contato até então. E me tirou muito dessa zona de conforto, né? Essa estranheza que ele causa para a gente. Essa frieza, né? E faz pensar em muita coisa. Então, eu acho muito interessante. E ele me pegou, e continua me pegando, porque faz tempo que eu li, depois eu reli. Depois o meu livro sumiu, porque eu emprestava para... Aí você tem que ler, tem que ler, tem que ler e nem sei onde foi parar. Mas fui ver de novo a primeira frase dele. É muito forte, né? Ah, não é um spoiler, é a primeira frase, né? É, claro. Ele fala... Minha mãe morreu. Não sei se foi ontem. É. Foi hoje, ontem. Ontem, ontem. É, alguma coisa assim. Eu recebi um telegram avisando que a minha mãe morreu. Não sei se foi hoje, foi ontem. Ontem, talvez, e tal. Ele não tem certeza. Tipo, é muito recente e ele não tem certeza. Eu acho que isso, começar, sim, é uma porrada tão grande. E causa uma estranheza, uma curiosidade. E aí eu fiquei pensando no seguinte. Eu acho que esse exercício do começo, ele veio comigo, e deve ter nascido na leitura desse livro, para sempre na minha carreira. Então, quando eu vou escrever um... Eu ia escrever, enquanto eu estava na TV, um roteiro de uma reportagem. Como começar? Qual é a primeira frase que eu vou falar aqui? Sempre foi uma questão para mim, sabe? E eu sempre me encanto com os começos das coisas. Tem muita gente que acha que a primeira frase do livro é... Que já decide se vai ler ou não pela primeira frase. Uai. E agora, nesse momento que a gente está vivendo das redes sociais, os estudos, os especialistas falam que a gente decide se vai continuar vendo um conteúdo em três segundos. Três segundos. Três segundos. Até acho bastante, tá? Eu acho que até menos que três segundos. Né? Enquanto você está rolando o feed lá. Então, você tem que começar com tudo. Isso não é uma invenção de rede social, né? Isso vem de antes. E eu acho que o Camus fez isso de uma forma tão genial no começo desse livro. E que me marcou. E que eu tenho essa missão, assim. Então, o Kids por aí. Olha como que o negócio, né? Está tudo entrelaçado. Igual em Magnolia. Né? Quando a gente vai contar uma história, tipo, ah, vou começar falando, ai, vem ver esse passeio que a gente fez. Não, vem ver, não. Eu já venho com uma frase que chama a atenção da pessoa, do que é o melhor, do que é o mais forte, né? Em vez de, ai, vem ver esse passeio. Ai, você já ouviu falar em tal coisa? Não, vamos começar diferente, de uma forma original. Então, eu acho que ele também me trouxe isso.